E aí, rapaziada do TradeMap? Meu nome é Bruno Perrucho, do canal Jovens de Negócios, e nesse vídeo eu vou te falar exatamente qual é a diferença entre a carteira cotizada e a carteira de custódia. Nos últimos vídeos a gente falou bastante sobre adquirir rentabilidade no longo prazo e ter um acúmulo de patrimônio, só que a gente não sabe muito bem como a gente consegue medir esse retorno, como a gente consegue medir esse crescimento de patrimônio. Existe uma forma de a gente conseguir ver exatamente qual foi a rentabilidade da nossa carteira, da mesma forma como os próprios fundos de investimento fazem. Para isso a gente só precisa entender o que é cotização. Por que a gente faz vários depósitos e retiradas de investimento? Pode ser um pouco difícil dizer exatamente qual é a rentabilidade sobre o principal do seu dinheiro? Porque não é só a gente pegar todo o valor patrimonial que a gente tem investido e dividir pelo nosso valor que a gente aportou inicialmente. Porque como a gente sabe, existem retiradas, existem depósitos. Então esses são fatores que podem acabar poluindo a nossa análise, o que faz a gente precisar de uma outra forma de analisar a rentabilidade da nossa carteira. Daí o que a cotização faz, cara? A cotização, então ela quebra um período de tempo, esse grande período de tempo em que a gente faz depósitos e retiradas, e quebra ele em intervalos menores. Daí assim a gente consegue analisar com mais precisão se houve ou não movimentação de patrimônio naquele período. Então o período que o Trade Map pega é de um dia. São subperíodos que são feitos diariamente, considerando a quantidade de dinheiro que você tinha no início do dia e que você tinha depois que o dia terminou. Fazendo isso para todos os dias que se seguem, a gente consegue ter uma noção absolutamente precisa do quanto de fato a nossa carteira rendeu. Se liga nesse gráfico que vai aparecer aí na tela agora, ó. Imagina que esse gráfico representa o patrimônio do Sr. José, que é um investidor antigo no mercado de capitais. Repara que ao longo do tempo, o Sr. José realizou diversos aportes e também diversas retiradas. Então a gente não pode simplesmente dividir a variação do patrimônio pelo patrimônio inicial para calcular a rentabilidade do Sr. José nesse período todo. Justamente porque esse valor estaria distorcido completamente com base em todas as movimentações que o Sr. José fez durante todo esse período e não representaria nem de longe o quanto de fato a sua carteira rendeu. Então, como mostrado nesse balão no topo, é como dia após dia é calculada a rentabilidade da carteira. Aí nos dias em que, de fato, não tem movimentação de capital, não teve depósito nem retirada, aí sim, de fato, é possível a gente pegar a variação patrimonial e dividir ela pelo patrimônio inicial. Então vamos para o exemplo, ó. Vamos imaginar que o Sr. José teve aí uma rentabilidade de 10% positiva no primeiro dia, 5% negativa no segundo e depois 10% positiva de novo no terceiro. Como é que ia ficar, então, o valor das suas cotas ao longo desse tempo? Se liga nessa imagem que vai aparecer aí, ó. Não se preocupa com esse valor que está aparecendo aí no dia 0, porque ele é apenas uma referência. A gente arbitrariamente escolheu que, nesse caso, a gente vai começar no dia 0 com esse valor aí de 1. Então, ó, o rendimento acumulado na carteira do Sr. José nesse período, ele pode ser calculado pela divisão da cota final pela cota inicial, subtraindo 1, ou seja, 1,15 divididos por 1 menos 1. Daí, isso daí vai dar o valor real da rentabilidade da carteira do Sr. José, que vai ser de 15% nesse período. Então, assim, explicando agora, parece até simples como é feito, mas, cara, quanto mais ativo a gente coloca nas nossas carteiras de investimento, mais complexo essa conta vai ficando, mais variáveis devem ser levadas em conta, afinal, nossa movimentação de patrimônio de tudo que a gente faz é o que vai garantir que a gente consiga com confiança aí definir a rentabilidade da nossa carteira. Afinal, a variação toda de um dia inclui tudo que a gente pode considerar na carteira, incluindo ganhos de proventos, aportes, retiradas e por aí vai. Então, essa cotização, além de permitir que a gente não só consiga garantir uma análise assertiva da rentabilidade da nossa carteira, ela permite aí a divisão da nossa análise em classes de ativos, subclasses e até mesmo, no nível mais individual, um ativo em si. E para você ter acesso a essa carteira cotizada, para você conseguir analisar a rentabilidade com precisão de todos os seus investimentos, você tem que ir lá no portal web do Trademap, lá no seu computador. Depois você vai lá no canto superior esquerdo da tela, onde está escrito rentabilidade. Então, depois de você compilar a sua carteira no Trademap, é lá que você vai ver tudo bonitinho, como é que ficou a rentabilidade da sua carteira. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, então deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você conseguir continuar recebendo os conteúdos que a gente está fazendo aqui por tanto carinho para você. Beijo enorme e até o próximo vídeo.